Em um lugar, em minha casa, se você quiser Só não repare na bagunça do meu coração Já faz um tempo que também não moro mais em mim Então ouvi você bater na porta e quis abrir Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar, pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim Traga tudo o que é teu, pois tem lugar Que eu seja a sua casa, seu altar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada canto vazio pode preencher Com tudo o que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Moro em mim Moro em mim, pai Moro em mim Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Porque é tão grande o vazio do meu coração Esquinário Porque é tão grande o tão grande o vazio Pode preencher com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Eu quero ser o seu filho, seu amigo A casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada canto vazio Pode preencher com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto